Deputado da Unita, Estêvão Pedro, deixou os deputados do MPLA extremamente chateados após afirmar que a nova lei de segurança é uma lei vazia e sem fundamentos. Obrigado, todo o protocolo observado. Ao intervir na generalidade da proposta da Lei de Segurança Nacional, que tive a oportunidade de ler, considerei-a muito vazia, sem fundamentos reais e concretos sobre a verdadeira realidade de segurança que se pretende para todos nós. Daí que aconselhamos o Executivo a melhorar o seu conteúdo. Caros deputados. É isso aí, minha família. Eu também acho que essa lei é mesmo vazia, sem fundamentos, sem pernas. Eu acho que é uma lei que o MPLA está a tentar implementar para controlar ainda mais os angolanos, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, eu vou subir o Henrique Estresse para mais um canal pessoal. Se não for inscrito, inscreve-se no canal e deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E até a próxima. Não tem que se lembrar de nenhum vídeo. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento, e você está a precisar de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento, não procura distante, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então? Ah, não, eu vou casar, vou o quê? Não, não, não. Não procura distante mesmo já. Liga Gorinha, a empresa Bantum Imagem, e você vai ter uma equipe excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família, na semana passada, aconteceram debates na Assembleia Nacional sobre a nova proposta de lei de segurança que o Executivo está a apresentar para ser aprovado. E não é necessário você ser um especialista para entender que essa nova lei é mesmo só uma lei para controlar os angolanos. E vários deputados da oposição estão a contestar esta lei. O deputado Estevão Neto Pedro deixou bem claro que essa lei não tem fundamento e é uma lei vazia. E isso deixou os deputados do MPLA extremamente chateados. Não gostaram nada da dica, mas ficaram embora calados e se esconderam, minha família. Obrigado todo o protocolo observado. Ao intervir na generalidade da proposta da Lei de Segurança Nacional, que tive a oportunidade de ler, considerei-a muito vazia, sem fundamentos reais e concretos, sobre a verdadeira realidade de segurança que se pretende para todos nós. Daí que aconselhamos o Executivo a melhorar o seu conteúdo. Caros deputados, hoje, falar da segurança nacional é falar da segurança territorial e falar da proteção das nossas vidas. A segurança nacional está ameaçada e os angolanos estão inseguros no seu próprio país. O Estado, que deveria proteger os seus concidadãos, demitiu-se de tal função, protegendo-os, os alegadamente fortes indeterminados dos mais fracos. Não se sabe quem será o próximo a ser abatido, como foi o Dr. Laurindo Vieira, Dr. Umfilupim Galando Vitor, Dr. Silvio Dalla, Dr. Herberto Ganga, Dr. Inocenso de Matos e tantos outros. Só Deus sabe. Será que o Estado angolano institucionalizou a atividade dos serviços de inteligência como órgãos de perseguição? Ou deveria ter a finalidade de recolher informações, proteger os cidadãos de forma eficiente e responsável, ao invés de privilegiar os cidadãos como seus principais colaboradores, os têm como inimigos? Esse comportamento antidemocrático chama-se tirania. É preciso compreender que o tempo mudou e o contexto geopolítico é outro. A Angola, de 1975, não é a que temos hoje, com realidade absolutamente diferente, quer política, econômica e social. As organizações das Nações Unidas, especialmente as que tutelam as questões dos direitos humanos, têm de olhar para essa problemática de assassinatos de intelectuais, não só em tempo de paz em Angola, com maior preocupação. Circular pela cidade de Luanda está a dar medo, até mesmo viver em Angola. O sistema de segurança nacional é manejado ao belo prazer de um grupo de pessoas que se agarraram ao poder aproximadamente meio século, carregados de arrogância e de incompetência nas suas ações. Quando dissemos aqui nesta Casa das Leis, que os assassinatos de pessoas, como se fossem animais, pioraram no país, os defensores de baliza aberta ficaram zangados. Alguns até tornaram-se deuses dessa Angola, que passaram a decidir quem vive e quem vai à cova. Este sistema deixou de servir o Estado angolano e piorou ainda com a presença daqueles que estiveram presos, que depois de serem soltos e patenteados, transformaram-se em verdadeiros demolidores de vidas humanas. Na lógica do partido que governa, tudo aquilo que se opõe ao poder, mesmo em situação de cumprimento legal, converte-se num perigo iminente de insegurança, aniquilação e repreensão sob o protesto de segurança nacional, pois não são serviços virados para a defesa de interesse nacional, mas sim para a defesa de um grupo de pessoas restritas, conhecidas, que também são mortais. Caros deputados, como é possível diversificar a dita economia se estão a mandar matar os sociólogos, os ativistas, os jornalistas, os médicos e os economistas? Mas aquele que está a dirigir este país não está a sentir que isso é um recuo total à segurança nacional e desenvolvimento? O país não pode continuar assim, meus irmãos. Os outros estão a avançar, estão a desenvolver-se sem mandar matar os intelectuais. Para eles, o progresso de um país reside nos intelectuais e na contribuição de todos. Nós, aqui em Angola, é tudo ao contrário. Alguns estão distraídos. Mas, no próximo ano, o partido MPLA vai comemorar os seus 50 anos do poder com a vida dos angolanos cada vez mais difícil. Caros deputados, ver um chefe de família abatido, estendido no asfalto, como se fosse um animal, foi muito arrepiante, doloroso e humilhante. Que a alma do doutor Laurindo Vieira descanse em paz. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de edificar. Há tempo de ficar triste. E tempo de curar. Tempo de derrubar. E tempo de construir. Eclesiastes 3, versículo 1. Muito obrigado. É isso aí, minha família. Eu quero ouvir a tua opinião. O que você achou da intervenção do deputado Estevam Neto? Particularmente, eu também acho que esta lei é uma lei que não tem sentido. É uma lei que só chegou para o MPLA poder aumentar o seu poder no país. Nada mais do que isso, minha família. Ok? Infelizmente. Na minha opinião, esta lei não pode ser aprovada. Se vai ser aprovada, então, deve ser alterada. Devem mexer muito na lei para ter sentido. Porque, de jeito que está, não tem sentido, minha família. Infelizmente. Se você gostou deste vídeo, deixe o teu like. Também compartilha. Para menos que você tenha acesso a esta informação. Aqui, sou eu sou Angola. E a minha sou. Estou a mexer agora. Fica para você que me engano. Estou a mexer agora.